Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo finalmente mais um vídeo pro canal O canal tá esse tempo todinho sem vídeo, rapaziada Como vocês sabem, eu perdi o meu computador no mexente, tava esperando chegar umas peças novas Chegou as peças novas, montei e agora tô trazendo o vídeo pra vocês E como prometido, rapaziada, voltei com Inazuma pro canal E dessa vez voltei com o Xtreme, Inazuma é level o Striker 2013 Xtreme Vamos iniciar aqui um save novo, rapaziada, vamos fazer um save novo do zero aqui E vamos fazer o nosso modo história, rapaziada Vamos, os primeiros vídeos do canal, será o modo história, como que cancela aqui Vamos colocar Cobra, né velho, pelo amor de Deus, né Só lembrando aquele Ultra Mega Super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra você ver o nosso tempo de onde nós Se inscreve, compartilha aquele gostei, curte e tudo aí Vamos que vamos, rapaziada Vamos ali, ó, Cobra Vamos criar um save game novo E vamos escolher, nossa, mano, tem muito personagem nesse Xtreme aqui, velho Muito personagem mesmo, não sei nem quem escolher, mano Tanto personagem que tem aqui, velho, eu vou escolher, sei lá, mano, um aleatório Vamos ver quem é, os últimos aqui Nossa, mano, tem muito personagem Olha, velho, tem os dois aqui, mano Agora eu não sei, eu gosto de Zanaki, né, mano Como vocês sabem, eu curto o Zanaki, então vamos Zanaki Rapaziada, como eu falei Tô há muito tempo sem trazer vídeos aqui pro canal, né, velho Muito tempo mesmo, mano Vamos pular essa, vamos pular aqui o tutorial do Endo, né, mano Porque a gente não precisa, né Vamos só vir aqui em configuração Vamos vir aqui na segunda opção E vamos diminuir essa música aqui pra gente não tomar direitos autorais, né Porque vocês sabem como que é o YouTube ultimamente, né Deixa eu ver se deu certo aqui Deu Vamos saindo aqui pra não ter direitos autorais Eu baixo ali, deixo só no 1 Só lembrando, aquele ultramega super inscrito Já vê que aquele like no começo do vídeo pode fortalecer Bateu de like, bateu de comentário No sininho pra ser melhor Se inscreve e compartilha, rapaziada Como prometido aqui, montei o computador O computador tá zeradinho Depois eu passo as configurações do computador novo pra vocês aí Eu vou mostrando pra vocês, falando um pouco aí Do que... O que é isso aqui mesmo? Eu não lembro, mano Como eu não lembro, velho, eu vou colocar cobra, mano Eu não lembro o que era isso daqui também Então vamos lá Depois vocês me falam aí que eu vou modificando Aos poucos, mano Faz muito tempo que eu tô sem gravar nada Sem jogar nada, então Vamos lá, velho Aos poucos vai dando certo, beleza? O nome do time é cobra É, como eu falei pra vocês, rapaziada É... Teve um enchente aqui, molhou tudo Feito um monte de coisa, inclusive no computador Tive que montar o computador praticamente do zero Tive que comprar placa processador Placa-mãe, memória Perdi um monte de HD, rapaziada É... Mano, perdi muita coisa, velho Então, como prometido Eu tô trazendo aqui novamente pra vocês E na Zoom ele leva a gostar aqui 2013 Xtreme Esse aqui é o... É o jogo com mod do Xtreme, rapaziada O mod do Xtreme Então... É... Vamos começar Pra... Primeira coisa Que a gente vai fazer É jogar o modo história Depois que a gente finalizar o modo história A gente volta a fazer duelo dos inscritos Beleza? Então... Vamos para o primeiro episódio do modo história 2000... 2023, rapaziada Então eu vou pedir primeiramente a força de vocês aí Eu peço que vocês se inscrevam no canal, rapaziada Peço que vocês voltem a comentar aí no canal Peço pros amigos se inscreverem Avisa aí, né Que o canal voltou, velho Avisa que o canal voltou Com força total E... Pede pro pessoal voltar E eu vou colocar umas regrinhas aqui Uma regrinha do duelo dos inscritos Eu vou colocar aqui no modo história O time adversário começou a carregar o chute Tem que deixar chutar Não pode roubar a bola dele, velho Essa é a regra que a gente vai ter O resto a gente vai comprar qualquer jogador que der E é isso aí Então vamos iniciar o modo história aqui Vamos com a primeira estrela, é claro, né Do modo história Se vocês curtem o modo história Vocês querem aí Comentem bastante Vamos que vamos, mano Vamos pro Japão aí, ó Só vamos, mano Boa Então vamos lá Vamos começar o nosso modo história O modo história aqui Vamos primeiro conversar com o nosso amigo Endo E vamos para a nossa primeira partida aqui do modo história Eu tava tentando configurar o controle aqui Mas tava meio difícil pra mim, rapaziada Configurar o controle Eu espero que eu tenha configurado da forma correta Deixa eu ver aqui os jogadores que a gente tem E não, vamos deixar o time O time do jeito que tá mesmo por enquanto E vamos só jogar Lembrando que esse é o primeiro episódio do modo história Do Inazil Me Leve com a estrela Que é 2013 e 2023 Rapaziada Isso mesmo Vamos lá Ainda não conheço tudo desse extremo aqui Eu vi algumas coisas O pessoal comentando algumas coisas O que mudou Mas eu não sei ainda E espero que Vamos lá, velho E começa a partida Eu já vou correndo por aqui A gente já vai tocar pro tema O tema já vai tocando Vamos lá Aqui com o Shisky, velho O pequeno Shisky veio pela lateral Já toca a bola Vamos, vai de novo Vamos chutar Vamos ver como que tá Nosso chute aqui Vamos, vamos invadir na área Cabeama roubou A bola A gente já vai roubando a bola Aqui A bola tá desse lado, mano Vamos tema Dá o carrinho Não consegue pegar a bola do Cabeama Cadê a minha defesa? Minha defesa tá lá atrás, mano A Mag também não pega Ninguém rouba a bola do Cabeama Meu Deus do céu Cabeama tá como, velho? Arregaçando todo mundo E vamos fazer um contra-attack Que a gente toca a bola aqui Com o Menino Peixe O Menino Peixe já veio Pela lateral Vamos pegar no Tude Pela lateral Vamos chutar Peixe desvoadores Ih, mano Peixe desvoadores Com Cascavel É Cascavel Alguma coisa Eu esqueci Já fizemos a nossa primeira chain, velho Nossa primeira chain Já saiu, mano Deixe o nome pra essa jogada Combinada dos dois E... GOLAÇO 1 para Inazuma Gol 0 Para Inazuma 1, velho 1 a 0, mano Com uma jogada chain Muito da hora, velho Então deixa o nome Pra essas combinadas Você quer Cascavel É Cascavel Chifruda, não é? Então Peixes Voadores E Cascavel Chifruda Comenta o nome Pra essa técnica Combinada dos dois, velho Vamos ver a criatividade De vocês como que tá A gente já começamos como, velho? 1 a 0 Arregaçando no modo história Já vou dar um carrinho ali Poderoso E a bola já vai lá com o Shindo Shindo vai vindo por aqui Vamos de Shindo Shindo já vai carregando O seu chute Vamos invadindo Shindo nele Fortíssimo E já vamos de Fortíssimo Do meio da rua E vamos emendar com o Shindo Surugi Mais uma chain Death Drop Death Drop E Fortíssimo Comentem Deixe um nome Pra essa jogada Combinada dos dois Mão Fantasma não dá, velho Mão Fantasma não dá, mano E gol E abre o placar Nada Amplio pra cá Dois Para o Rainbow Go Zero Para o Rainbow E o gráfico tá bem bonito Consegui dar uma melhorada aqui Configurei umas coisinhas Começou a carregar o chute A gente tem que deixar, velho Carregou Deixa o cara chutar, mano Furacão de fogo No meio da rua, mano Acho que é muita coisa, né Eu vou usar minha level 2 aqui Eu creio que a level 2 Do San Goku é o suficiente, né Não Defesa Gaia E foi o suficiente, velho Foi o suficiente A bola já sobra com o Tema Mas someu Catali A gente já rouba a bola aqui O Tema novamente Vai pra dinheiro Pro contra-ataque E a gente é desarmado Ah, Magui vai tentando roubar a bola De seu meio Que eu sou meio Que eu dou a bola lá no meio Novamente, velho A chance do Tema novamente O Tema já vai vir Pro contra-ataque Deixando todo mundo pra trás Tema nele Tema que só tem level 1, né Mano Por enquanto, level 1 do Tema Vamos Ai Vou disputar Ai, apertei pro ter errado Era pra ter disputado, velho Ai, rouba a bola Hum, deu ruim Eu ainda não consegui configurar o controle Da forma que eu queria Mas pelo menos o básico Já consegui configurar E já sai, velho Como faz muito tempo Que eu não jogo, mano Eu tô meio travado aqui Pros controles, mano Opa Carregou Opa, ele tem level 2 Ele não tinha level 2 Já vi uma diferença Granedo Olha só Ele não tinha essa técnica No jogo normal Então ele tem no extreme Já tô vendo uma diferença Isso é legal, velho Isso é legal Que deram essa técnica pra ele E golaço Son Goku não defende 2x1, velho Os caras encostando, mano Olha só Ele não tinha essa técnica Já gostei Já tô vendo uma diferença Eu não sei o que eles Tudo que modificaram Nesse mod aí Mas já tô gostando Que pelo menos Balanceou mais E parece que tá bem mais da hora Velho Opa O Amagi não tinha essa Eu tava esperando Atlantis War Eu tava esperando Atlantis War Ele não tinha essa técnica Hum, interessante Vamos partindo com o Midi Kalky Pela lateral Vamos partindo Vamos de Midi Kalky Vamos Tem Tem Lai Um Daora, né, mano E vamos meter Aqui pra cima do Endo Ah Mão demoníaca Magizarrando Goraço Não segura, mano E o tema tá com 780 de TPL ainda, velho Cê é louco, mano Olha isso 3x1 aos 18 do primeiro tempo, velho Moda história Lembrando Vocês que vão escolher As próximas contratações do time, hein Só lembrando Ai, o tema Deu no meio ali Não tinha ninguém, velho Não tinha ninguém Mano, a pessoa Deu no meio Ninguém O tema foi Deu no meio Eu não lembro qual botão Que eu configurei Aqui, ó Foi esse botão Que eu configurei Pra ele Dar o drible Tá E ainda tô aprendendo Aqui os botões Porque tá Totalmente diferente Do que eu usava, rapaziada Esse emulador aqui É diferente Do emulador que eu usava Porque isso aqui Pro Extreme Tem que ser diferente, né, velho Então vamos decidir Tsurugi Tsurugi vai vindo aqui Pela lateral E eu já vou carregando Chute Defende Do que já tem Tá mal Agora tá aqui A bola vai chegando Aqui pro Artileiro de fogo Artileiro de fogo Já tem CTP Já toca aqui Lá vem ele de novo, velho Dessa vez eu já tô ligeiro Na técnica dele Então não vou deixar, não Ele tem level 3 também, será? Não, só level 2 Grenado Da hora Gostei, gostei, mano De ter dado essa técnica Pra ele, velho Curti bastante Já vamos aqui arriscar Level 3, né Vou arriscar mais, não Porque eu já vi que ele tem E marca Mão solitária Aí Defendeu Boa, defendemos com a mão solitária, né, mano Porque, pelo amor de Deus, né, velho Toca essa bola, Shindo Olha Eu não lembro dele ter essa técnica, mano Mas tá bom, velho Faz tempo que eu não jogo modo história Então algumas coisas ele pode até ter aqui Eu que não tô lembrado Mas tudo bem Vamos de Amagi Toca essa bola, Amagi Boa Ai, carregou o chute Tem que deixar Level 1 Huracão de fogo Dessa vez eu vou usar Level 2 de novo Creio que level 2 é suficiente Pro furacão de fogo do Goende Defesa Gaia E foi o suficiente mesmo Ah, o cara metendo uma bike ali Cabulosa na gente Tá de tiração, meu parceiro Qual é que é? Oxi Atlantis Ah, não Não é Atlantis War, mano Os cara mudou, velho Caramba, mano E o cliente aqui que ia ser o Atlantis War De novo, velho Olha só Ih, a gente já perdeu a bola de novo Ai, ai O Randa, velho Rouba a bola do Randa aí, mano Ele tá sem TP, velho Relaxa Tá sem TP Relaxa que é nóis E vamos partindo com o Shisuke Shisuke vai vindo Velho Godadag Mesmo ganhando Chute de Shisuke pela lateral Shisuke Pode ser o último lance do primeiro tempo Chuta, garoto Bitobi Jump Vamos de Bitobi Jump, velho Já vamos emendaco Fortíssimo Deixa o nome pra essa jogada combinada dos dois Bitobi Jump e Fortíssimo, mano Ih, irmão fantasma, mano Gotohando não vai não, filho E gol Quatro para o Inazuma Gol Um para o Raymond Quatro a um, mano E acaba o primeiro tempo O jogo tá bom O jogo tá legal, velho Eu vi umas modificações aí Desse mod aí Que já me deixou bastante feliz Não sei mais o que tem de novidade Eu vou descobrindo aos poucos Eu vou fazer algumas substituições aqui, velho Vamos colocar você pra jogar Vamos colocar você no lugar do Nishiki, velho Eu não curto muito do Nishiki Não sei porquê, mano Vamos colocar o... O cabeçudo aqui no lugar do... Do... Peixinho Vamos colocar você no lugar do Nishiki Você, deixa eu ver se eu coloco você mesmo Peraí Tem um botão aqui Ai, caramba, apertou, botou errado Mano, tinha um botão com apertado Que eu consegui Ah, aqui, esse aqui Meio de campo Meio de campo Essa aqui é da... Tudo meio de campo, mano Aí complica, né, velho Aí complica Eu vou tirar o Shinsuke, mano Vou colocar você aqui Vou tirar o Kari Eu vou colocar todo mundo pra jogar quase, mano E vou tirar o Son Goku E vou colocar o Shinsuke no gol, mano Na moral E vamos partir pro segundo tempo, mano Só vamos As próximas contratações Fica a cargo de vocês, hein, rapaziada Vocês que escolhem quem a gente vai contratar Pra próxima partida, hein Boa, fizemos a nossa substituição Lembrando, rapaziada Quem não deixou o like Deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha Avisa pra todos os amigos de vocês aí Que o canal voltou, velho O canal voltou aqui Voltou com força total Espero trazer mais vídeos Com mais frequências aqui pra vocês Não só de Inazuma Meu Deus Não só de Inazuma Quanto de outros jogos também, beleza? Já vamos partindo aqui Vamos deixando o Randa pra trás, velho Toca a bola lá É lá na frente, né Aqui não, filho Ih, tem ninguém na frente Mas ele vai correr de primeiro Boa Ele vai pra Jumbo Contra-ataque aqui Aí você já toca Tsurugi Tsurugi já vai partindo a partida Vamos, Tsurugi Receba Devil Buster Boa, Tsurugi Mano, é gol Mano, porque ele não usa o Great as a Rando, mano E é gol, velho É gol 5x1 Já começamos como? Fiquei caçando no segundo tempo, velho Vamos fazer o modo história completo desse jogo Assim quando a gente finalizar o modo história A gente vem com... A gente já inicia o duelo de inscritos, rapaziada Sem dó nem perdade Vamos aqui, ó O carinha do nosso canal, velho Um dos caras do nosso canal Aquela serpente da introdução do canal É o quê? Vem da onde? Vem dele, mano Cascavel, chifruda Receba Passou E foi O Endo tá insistindo nessa mão fantasma Mano, eu acho que ele vai tomar mais um gol, velho Defenderam, olha só Ele tá com o TP quase cheio Abusando, garoto, velho Roubamos a bola aqui e já perdemos de novo Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha, rapaziada Vamos aqui, vamos aqui Ninguém roubou a bola dele, não Lá veio o Rando Ih, carregou Começou a carregar Tem que deixar, velho Na cara do Shinsuke, mano Esse aí, ele continua, né Com esse chute aí Eu vou usar level 2 Eu creio que é level 2 do Shinsuke É o suficiente, né Bitobi Vai, time Bitobi, foi, chegou Não, segura o chute forte do Randa Mano, a gente tomar gol pro Randa é feio, mano Tomar gol pro Randa é feio, velho O time, ajuda aí, mano Aí não, né, velho A gente tomar gol pro Randa Ah, não, mano A gente pode tomar gol pra qualquer por Randa Ah, não, mano Então vai tomar uma cabeçada aqui agora, velho Só de raiva Segura Extenda a zone Zone estendida E passou Fortíssima e extenda a zone Deixa o nome pra essa jogada combinada dos dois, velho Zone estendida e fortíssima Fortíssima É, não Dimensão fortíssima Sei lá, inventem, inventem E golado 6x2, velho 6x2 aqui pra Pro Inazuma gol Level gol E é isso aí, mano Só pra descontar aquele gol Que a gente tomou do Randa, mano Papo 10, velho Desculpa que eu gosto do Randa Mas, mano É, melhor só ir tomar gol do Randa, velho E vamos tomar E vamos com o outro aqui, ó Isso aqui, a técnica dele é inusitada, né, velho Mas não tá sem TP, é isso? Desta bazuca, eu não lembro o nome dessa técnica, mano Mas foi direto com o gol do Ender, velho E ele defendeu sem técnica Meu Deus do céu Que mentira Tomeu Carregou, tem que deixar chutar Regras, regras, regras Tem que ser Ai, aqui é abusado Crash Caramba, furacão, dragão, mano Olha o dragão de fogo Fim aí, mano E agora eu vou usar level 3, né, mano Tem que usar level 3 aqui Só pra garantir, né, mano Nugeza rando Será que esse vai conseguir, mano? Ih, não vai não, filho E é gol! 6x3, mano Eu tô gostando demais, mano Porque parece que o time tá bem mais balanceado, velho Tá um pouco mais... Não tá difícil Mas um pouco mais disputada as partidas, velho E isso é bem legal Porque era muito fácil o jogo antes, mano E agora eu tô gostando de ver, velho Tô gostando bastante Porque tá um pouco mais disputada aí Tá dando até vontade de jogar mais, mano Legal Curti esse mod aí, mano Vento Veloz Vamos de Vento Veloz, mano E vamos tentar combinar aqui com alguém Opa, Vento Veloz e Cascavel Achebruda, mano Mano, nessa partida já teve muitas técnicas combinadas Que vocês vão inventar o nome aí Eu vou dar coração pra todo mundo que deixar Que inventar nome pra essas técnicas, velho Vento Veloz e Cascavel Achebruda Ó, inusitado, velho Comenta o que vocês tão achando dessa volta do canal Eu sempre fiquei muito tempo Uns dois, três meses aí Sem trazer vídeo pro canal aí Mas vocês entendem, né, velho Não foi por querer e tal Mas é isso aí, né, velho Tem coisas que acontecem A gente é inevitável A gente não tem muito o que fazer, né, velho Então deixa o like Comenta e se inscreve, mano Chama todo mundo pro canal aí Pra ver novamente o canal, velho Fala que o canal voltou aí De força total Precisamos da ajuda de vocês, velho E a gente vai tomar esse gol, mano Que ele tá bem perto da gente É gol, velho Gol lá Só os caras, mano 6x4 Quem diria, mano E o TP do X que foi lá pro buraco, mano Caramba, velho Moda história Lembrando que esse é o primeiro episódio do Moda história Gostei Tô curtindo E vamos que vamos, mano Tô com a bola em cima Vamos pro nosso amiguinho aqui Com o extend da zona Não, vou de level 2 dele agora Eu já usei a level 3 Eu quero a level 2 Pinguins imperiais 7 Gol tem pinguins 7 Vamos de Gol tem pinguins 7, velho Será que você já vai conseguir emendar? Aí, vamos emendar Fortíssimo Mais uma pra vocês deixarem o nome combinado aí, velho Pinguins imperiais e fortíssimos Pinguins fortes, não Fortíssimos pinguins Algo assim 7x4 Mas a gente tá pra frente, né, velho Porque aqui é Rainbow Go, né, velho Mano, não é possível, velho Deixem, já vão deixando nos comentários aí Qual os jogadores que vocês querem que eu contrate pra próxima partida, velho Desse time aqui do Inazuma Vocês tem que comentar Quem vocês querem que eu contrate pro nosso time? Comentem, comentem Testa a bazuca Eu acho que é algo assim, né Eu não lembro o nome dessa técnica, velho Comentem Comentem Passou direto Mano, se ele pegasse em técnica Mano, ele tem essa técnica o tempo todo e só usa agora, velho Mão ômega, mano Ele poderia ter defendido vários chutes que eu dei, mano Ele só usa agora Ah, velho Você tá de brinquedo com o My Face, né, mano Pá Velho Então você tá merecendo tomar vários gols agora Só de rabo Opa, caiu Que eu tenho que deixar chutar, né Fazer o quê? Ele vai chutar na cara do X É isso mesmo Só porque a gente tá sem TP Chute em formato de cruz Cross driver Ixi, deu ruim, velho Deu ruim E gol Encosta no placar novamente 7x5, velho Tá muito disputado Tô gostando, velho Cadê o pessoal que faz os mods, rapaziada? Falta Falta Traduzir muitas páginas ainda Muitas técnicas, velho Vamos traduzir aí, gente Eu apoio, gente Eu apoio aí essa tradução de vocês aí, mano Eu divulgo aí Quem tiver afim de De fazer a tradução aí, velho E tiver canal É só me falar que eu divulgo aqui, mano O importante é fazer a tradução pro resto do jogo Vamos traduzir todas as técnicas aí, rapaziada Cascavel é chifruda Passou Mão fantasma Defendeu, hein, velho Sacou É uma busadinha, hein E toca pra quem? Pugou a Angel Nosso artilheiro de fogo Carregou Deixa a chuva Ih, tá bem Bem antes do meio de campo, né, velho Eu vi uma animação dessa Que o Que a textura tava Opa Sem técnica ainda Que a textura tava um pouquinho mais da hora Quem tiver pack de textura grátis Aí, manda aí, rapaziada Tomamos mais um O cara encostou 7x6 Meu Deus do céu Olha esse Mano O time tá bem balanceado Tô curtindo Tô curtindo Mas vocês vão tomar gol agora, velho Eu me recuso a perder essa partida Vamos com o nosso quem? Nosso Tsurugi, velho Tsurugi tá como? Carvala atrás desses caras aqui Com sangue no soio Que nem no marcar gol, velho Devil Prasto Devil Prasto Eu esqueci o nome dessa técnica dublada, velho Mas passou E eu acho que o Endo vai tomar, mano Mão fantasma Ah, velho Mano, ele tem a mão ômega, mano Porque ele tá usando a mão fantasma, mano É muito burro É gol, velho Velho, se ele tivesse usado a mão ômega Em umas três oportunidades Pelo menos três gols ele não tinha tomado, velho E tamo em busca da primeira vitória do Modo História aqui do Inazumelé pegou o Idamo Opa, tá Já vamos mandar o nosso Extendazum aqui de novo Ai, ai, sai de perto desse maluco aqui, mano Não, vou mandar aqui o nosso Pinguins Imperial I7, velho Acho mais da hora do que o Extendazum, mano Papo desse Pinguins Imperial I7 Fortíssimo Gotohando E... Golaço 9x6, velho A gente não tá pra brincadeira também, não, mano Você pediu? Então toma, velho Já vamos comentando aí o que vocês querem, mano Vamos fazer assim Vamos colocar um limite de três jogadores por contratações, tá Então a cada time que a gente venceu A gente só pode pegar um máximo de três jogadores daquele time que a gente venceu Fechou? E acaba a partida Você é louco, velho Olha isso daí 9x6, mano Primeiras impressões desse mod do Extreme Tá bem legal Bem disputado Tô curtindo, velho Curti, mano Tá bem mais balanceado do que era antes Os jogadores estão mais fortes Com técnicas diferentes Isso tá bem legal Vamos ganhando aqui nosso... Nosso... Nossa... Como que é? Nosso TP, né, velho Nossos TP aqui, ó Aumentou as amizades aqui do pessoal Está bem legal E vamos aqui Vamos voltar pro mapa do modo história Boa! Já ganhamos aqui, ó E já desbloqueamos aqui o time da Rermon Uniforme, né? Então, peraí Então já vamos partindo aqui pra ela Boa! O que ela vai me dar? Certo Antes de ir Vamos conversar com o nosso treinador aqui, né, velho? Antes de chegar lá na... No nosso próximo objetivo Boa! Então, rapaziada Esse foi o primeiro episódio do modo história de Inazuma Level 2023, rapaziada Esse foi o primeiro episódio Deixa o que vocês acharam aí no comentário Comentem bastante Chama o pessoal pra voltar pra assistir os vídeos do canal aí, rapaziada Fala que o canal voltou Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha Quem puder deixar aquele superchat ajuda bastante aí, rapaziada Ajuda muito Comentem bastante Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui!